Deixe seu like nos próximos 5 segundos pra você receber a skin da bananinha Deadpool totalmente de graça. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E é o seguinte rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um novo pacote das lendas Deadpool que vai chegar em breve no Fortnite Battle Royale. Eu praticamente tenho todas as informações de vazamentos e muito mais. Então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo de todas as novidades a respeito do novo pacote do Deadpool. Que pode estar trazendo a skin do Peixoto na versão Deadpool e a skin da bananinha na versão Deadpool. Então antes de começar esse vídeo não se esqueça de deixar o seu like, também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Vamos chegar na meta dos 250 mil inscritos rapaziada. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, cara, se inscreva. Isso vai me ajudar demais e vai trazer várias novidades para vocês a respeito do Fortnite. Então não custa nada você clicar no botãozinho inscreva-se. E já aproveita que você clicou no botãozinho inscreva-se e já ativa o sininho das notificações e marca a opção todas. Lembrando que aqui no canal sai vídeos todos os dias. E agora sim, vamos falar a respeito do novo pacote das lendas Deadpool. Seguinte rapaziada, recentemente a gente recebeu um pacote das lendas Deadpool. Onde a gente recebia uma asa delta do Deadpool. Uma picareta dupla do Deadpool. E dois emotes do Deadpool. E logo em seguida a gente recebeu na loja de itens mais um pacote das lendas Deadpool. Só que dessa vez a gente recebeu duas skins. A skin da ursinha. E a skin do corvo. Ambas as duas skins já existiam no Fortnite. E foram apenas adaptadas com o estilo do Deadpool. A skin do corvo-poo é a skin do corvo. E a líder da equipe de abraços da versão Deadpool. É a líder de equipes de abraços normal, que é essa rosinha. E a mesma coisa vai acontecer com esse novo pacote, que vai estar chegando em breve no jogo. Dois dos maiores leakers do mundo, em questão de vazamentos do Fortnite. Anunciaram nos seus canais do YouTube e nas suas redes sociais. Um vídeo e imagens, onde eles anunciam uma skin do Peixoto, na versão Deadpool. E uma versão do Deadpool, da skin da Bananinha. E a Epic Games costuma muito adicionar estilos para essas duas skins no Fortnite. A gente já recebeu diversos estilos gratuitos da skin do Peixoto e da skin da Bananinha. E também estilos que foram pra loja de itens. E como esses dois leakers muito confiáveis anunciaram isso, quer dizer que a gente vai receber em breve no Fortnite essas duas skins. Do Peixoto Deadpool e da Bananinha Deadpool. E sim, a Epic Games já anunciou que a gente vai estar recebendo a skin da Bananinha no estilo Deadpool. E eu tenho essa prova, mas antes de eu mostrar essa prova pra vocês, eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês. Esses são os últimos presentes do especial de 200 mil inscritos. Onde eu vou dar 10 mil V-Bucks em prêmios absolutamente de graça para inscritos do canal. Eu estou enviando vários presentes absolutamente de graça. Pacotes das lendas Deadpool e skins da Páscoa. Isso inclui skins grátis e emoticons grátis. Agora se vocês quiserem ter a chance de receber um presente grátis de mim. Tudo que vocês precisam fazer é ir na loja de itens e apoiar a tag GGALYSTAR-YT. E deixa várias vezes aí nos comentários o seu nick da Epic e qual plataforma você joga. Pra eu poder te adicionar e te enviar um presente do Deadpool absolutamente de graça. E deixa aí nos comentários se você prefere um item da Páscoa ou um item do Deadpool. Eu estou escolhendo diversos inscritos do canal para ganhar itens absolutamente de graça. E agora vamos chegar na meta dos 250 mil inscritos. Pra que a gente dobre a meta de V-Bucks e possa doar até 30 mil V-Bucks absolutamente de graça. Em uma semana para os inscritos do canal. E eu confio em vocês pra estarem se inscrevendo e me apoiando na loja. Seguinte rapaziada, tá começando mais uma mega partida aqui no canal. E é o seguinte rapaziada, nessa gameplay eu vou falar com vocês a respeito aí. Duma confirmação que a Epic Games acabou vazando. Eu não sei se ela colocou de propósito ou ela acabou vazando. E um emote que a gente já tem no jogo. Que vocês vão ver mano, que confirma que a gente pode estar recebendo em breve no Fortnite. O pacotão aí das skins do Peixoto Deadpool e também da Bananinha Deadpool. Só bora cair aqui bem afastado, vamos cair aqui nessa praia mano. Porque eu acho que combina com o tema do vídeo já que a gente tá falando a respeito do Peixoto e da Bananinha mano. Porque é um clima tropical, bora cair por aqui. Vamos tá dando uma luteada. E enquanto isso eu vou mostrar pra vocês todas essas novidades. E também uma teoria aí a respeito disso tudo. Eu tô jogando aqui com o set completo da skin do Peixoto mano. A única coisa que eu mantive foi o escudo aí do Cavaleiro Negro. Porque a mochila do Peixoto não é tão da hora assim que nem a skin. Porém mano, eu tô utilizando pra caramba aí o escudo do Cavaleiro Negro. Que é o meu escudo favorito. E também o Cavaleiro Negro é a minha skin favorita no Fortnite. Eu acho que muitos já sabem. Bom rapaziada, aproveitar que eu caí bem afastado. Já vou começar a explicar pra vocês tudo isso. Essa teoria a respeito da skin da Bananinha Deadpool. E da skin do Peixoto Deadpool. Recentemente a gente recebeu na loja de itens. Um emote que custava 600 V-Bucks. Onde a gente tinha aí a nossa skin andando de motinha. Que é esse emote aqui mesmo mano. Olha só que emote da hora velho. E bom, muita gente comprou porque é um emote muito inovador. E a Epic Games se caprichou demais nesse emote. E uma coisa que muitos não perceberam. É que nessa motinho a gente tem a imagem da skin do Bananão Deadpool. Exatamente rapaziada. Se vocês perceberem bem. Ali no canto a gente pode ver a skin da Bananinha na versão do Deadpool. E a Epic Games já deu um spoiler aí. Que a gente vai tá recebendo sim. Em breve esse estilo absolutamente de graça da skin da Bananinha. Stealth Controles. Os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One com Trigger Stop e Pedals. Com o melhor custo do mercado. Estão nessa loja. Utilize o nosso cupom GGALSTAR. E tenha vantagem em cima do seu oponente. Link na descrição. Muita gente diz que a gente pode tá recebendo esse estilo absolutamente de graça da skin da Bananinha. Porém eu acho que a gente não vai receber. A gente vai receber a skin da Bananinha na loja de itens. Assim como a gente vai também receber a skin do Peixoto do Deadpool na loja de itens. Isso porque a Epic Games já fez isso várias vezes. Adicionou aí várias vezes um estilo diferenciado da skin da Bananinha na loja de itens. E também da skin do Peixoto. E recentemente ela fez isso. Quando chegou na loja de itens a skin do Corvo e a skin da líder de equipe de abraços no estilo Deadpool. Ela adicionou eles na loja. Não deu um estilo novo. E isso provavelmente vai tá acontecendo em breve no Fortnite. Quando chegar a skin da Bananinha Deadpool e do Peixoto Deadpool. E lembrando que isso é apenas a minha opinião. Pode ser que a Epic Games dê uma louca de dar aí um estilo de graça pra essas duas skins. Mas apenas a minha opinião é que ela sim vai colocar na loja de itens. E aproveitar que a gente tá falando a respeito de loja de itens e pá mano. Deixa nos comentários se você me apoia na loja velho. Se você me apoia na loja com a tag... E não adianta só falar mano. Você tem que ir na loja de itens e apoiar a tag... Já listar underline yt cara. A tag de apoiador que realmente de verdade dá presente para os inscritos aqui do canal. E agora eu vou pegar aqui esse lootzinho daqui mano. Vou pegar esse barco. Vou tentar pegar o helicóptero. E vou partir pra safe. Seguinte rapaziada. Me disfarcei de capanga mano. Tem muita build aqui. Provavelmente rolou alguma treta. Vou tentar pegar ali o helicóptero e vou ir pra safe mano. Tomara que o helicóptero ainda esteja são e salvo por aqui mano. Seguinte, estou ouvindo build por aqui mano. O som de build. Cadê? Cadê o cara? Nossa, o helicóptero não está mais ali não. Cadê? 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 Ó, o cara está aqui por baixo hein. Ah não, esse cara aqui não. Esse cara aqui. Beleza, eliminei um. Eita! Eu assumei muito dano rapaz. Calma lá, calma lá. Vou finalizar esse cara aqui. Batei o peixoto. Beleza, consegui pegar aqui um pouco de vida. Mano, eu não vou arriscar em enfrentar com esses caras aqui não. Vou dar fuga, vou dar fuga. Não acredito no que eu encontrei cara. Na moral velho, olha isso. Beleza rapaziada, conseguimos eliminar mais um cara que tinha aqui. E nossa mano, o cara estava com o cartãozinho do cofre, velho. Na moral mano, deixa eu pegar isso daqui, isso daqui também. Eu vou agradecer muito se eu puder pegar isso aqui e isso daqui também cara. Beleza, consegui quebrar. Vai, 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 abre, 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 abre. Beleza, deixa eu pegar isso aqui. Esse aqui também eu vou aceitar. Cara, agora eu estou muito em dúvida se eu levo a Scarland, Daria ou aquela Aug, mano. Na moral velho. Não vai mesmo, está recarregando o sniper aí seu safado. Eita. Tem outro cara dando tiro de... Descara, hein. Matar de casu aqui. Cara, infelizmente eu não vou poder te levar, Chudão. Estou levando aqui já três peixinhos. Cara, eu acho que eu vou puxar nesse cara, hein. Bora lá. Beleza, pegamos o Hanground. Cara, eu sou muito ruim nesse jogo.